E aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Marcon, Aquarinho, Sereno. Hoje o assunto do vídeo até é bem legal, uma coisa que geralmente a galera não se liga nisso daí, que é os peixes dormem ou não dormem. E por que isso é importante? Porque eles não têm pálpebras, então se você acha que ele não dorme, às vezes você deixa a luz ligada por mais tempo que o necessário, ou você deixa num ambiente que tem luz da rua o tempo todo, às vezes na rua tem um poste, tem alguma coisa lá, um holofote que traz iluminação, enfim, o seu peixe não dorme, não descansa direito nunca. Então vamos quebrar esse mito aí sobre o peixe dormir ou não, e mais algumas outras considerações que eu acho que vocês vão gostar. Bora pro vídeo. Os peixes, embora não tenham pálpebras e tenham um estado de repouso diferente do nosso, eles precisam de períodos de escuridão pra descansar direitinho, adequadamente. Isso se deve a vários fatores relacionados à fisiologia e ao comportamento deles. Vamos lá. Assim como muitos seres vivos, peixes possuem ciclos circadianos também, que são os ritmos biológicos que se alternam entre o dia e a noite. A escuridão atua como um sinal ambiental que ajuda a regular os ciclos, pra eles e pra nós, indicando o momento de reduzir a atividade e entrar num estado de repouso ou descanso. A escuridão minimiza os estímulos visuais, o que é importante pra que os peixes possam entrar em um estado de descanso mais profundo. Em ambientes naturalmente escuros ou durante a noite, a atividade reduzida de predadores e a diminuição da atividade geral do ambiente aquático é o que permite que os peixes relaxem mais facilmente. A economia de energia também. Durante períodos de escuridão e descanso, os peixes diminuem o metabolismo, que é uma estratégia importante pra economizar energia, e é especialmente relevante em ambientes onde a alimentação pode ser irregular, onde é preciso conservar a energia pra épocas de escassez de alimento. Assim como o sono dos mamíferos, o período de descanso nos peixes é essencial pra processo de recuperação física e também pro crescimento. A escuridão e o estado de repouso permitem a realização eficiente dos processos biológicos, contribuindo pra saúde geral do peixe. Mesmo que o peixe não tenha pálpebras e com um padrão de sono distinto, diferente do nosso, de nós humanos, a escuridão é fundamental pra que seus peixes mantenham seus ciclos biológicos, conserve energia e assegurem uma recuperação física, em geral de crescimento, de batidas, de doença, e assegure até o crescimento e reprodução deles. Então tenham isso em mente quando vocês forem escolher luminária, tempo de exposição de luz, tempo de foto, período ou local de colocação do seu aquário na sua casa. Pense nessa parte aí que vai ser bem importante pra fazer um bem danado pros seus peixes. Certinho? Muito obrigado a você que ficou até aqui, chegou aqui já sabe, né? É padrão. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, e fica ligado no próximo vídeo que vem coisa boa por aí. Até mais. Tchau, tchau.